Sou caipira-pira fora nossa, Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda da minha vida Sou caipira-pira fora nossa, Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda da minha vida O meu pai foi pião e eu fui sólida Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventura Descasei, joguei, investi, desisti Se a sorte eu não sei, nunca vi Sou caipira-pira fora nossa, Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda da minha vida Sou caipira-pira fora nossa, Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda da minha vida Me disseram, porém, que eu viesse aqui Já pedi de Romaria e cresce, faz os desafentos Como eu não sei rezar Sou caipira-pira fora nossa, Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda da minha vida Sou caipira-pira fora nossa, Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda da minha vida Eu sou caipira-pira fora nossa, Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda da minha vida E que eu對了 Vou te esquecer dai E que eu nasce Ah, peguei Eu sou caipira-pira fora da minha vida